No jornalismo policial, a gente reporta os crimes com dois objetivos. Primeiro, alertar as pessoas para que elas também não se tornem vítimas. E segundo, ajudar a polícia a identificar e capturar os criminosos. Hoje, a gente conta o caso de um bandido clássico, o famoso ladrão de galinhas. Solta o circuito de segurança aí para o pessoal ver. O que chama a atenção nessa história é que essas galinhas eram criadas em um bairro dito nobre aqui de Goiânia, o Jardim Goiás. Aí você se pergunta, criação de galinha em pleno Jardim Goiás? Pois é. Só que essas galinhas não eram quaisquer galinhas. Elas eram galinhas criadas como pets. Aqui na minha pauta diz, inclusive, que elas tinham roupinhas, acessórios, as unhas pintadas e até mesmo coleirinha para passear. A dona delas é uma servidora pública que está sentindo muita falta das bichinhas. Ela quer as galinhas de volta e que o criminoso pague pelo crime que cometeu. Vamos conhecer melhor essa história? Essa aqui é a Adriana. Ela se considera mãe das galinhas. Galinhas que, claro, tem nome, né, Adriana? Sim, o nome delas é Josefina e Catarina. São galinhas poedeiras? Sim, são galinhas poedeiras. Elas têm a idade aproximada de dois anos. Eu as tenho desde o fim da pandemia, 2020. Muito afeto por elas você tem? Ah, com certeza. São animais que exigem, talvez, muito mais do que é um pet comum, né? Exigem muito mais atenção com a limpeza, com necessidades outras que não se tem costume. Veterinário é mais complicado, né? Então eu tive que passar por tudo isso, né? E dizem que a galinha é um animal inteligentíssimo. Sim, é um animal inteligentíssimo. Elas têm personalidades diferentes, as duas. Acho que estão entre os dez animais mais inteligentes. Então, assim, é bastante rico a convivência. E, Adriana, vamos mostrar onde foi exatamente que aconteceu o furto? Você tinha deixado o portão aberto por um descuido, é isso? Então, elas têm costume de sair, vez ou outra, aqui na vizinhança, até sou bastante conhecida por conta dessa situação mais sui generis. Então, elas ciscam aqui de vez em quando, quando eu vou organizar alguma coisa, pegar alguma coisa no carro. E, por um descuido infeliz meu, eu as fechei de fora. E elas, depois que eu fui constatar nos sistemas de monitoramento da minha casa, elas ficaram mais de horas ciscando aqui ao redor. Então, elas realmente sabem onde elas moram. E aí, elas foram subtraídas aqui, sequestradas da porta da minha casa. Foi aqui pertinho dessa lixeira, inclusive, né? O circuito de segurança mostra direitinho, inclusive, o rosto desse bandido, desse ladrão de galinha. Vamos entrar, então, para conhecer? Que eu fiquei curioso. Vamos lá. Essa aqui, gente, é a residência da Catarina e da Josefina, o famoso galinheiro. E olha só a plaquinha aqui na entrada, ó. Não me faça usar os poderes da minha mamãe rabugenta. Fica o recado aí para o ladrão, viu? Esse espaço aqui, gente, ó, a Adriana criou, na verdade, para as galinhas. É isso mesmo, Adriana? Sim, eu não tinha, no início, eu não tinha ideia qual era a energia que demandava ter duas galinhas. Então, eu comprei meio na brincadeira as galinhas em uma loja de materiais de fazenda e tal. E trouxe para casa numa caixinha de papelão, né? E daí era época de chuva e eu não sabia muito bem como acondicioná-las e tudo. E foi indo nessa necessidade, nessa busca. E eu acabei construindo, pedindo para o pedreiro, um amigo já conhecido, fazer essa espécie dessa casinha aí para ficar mais, para abrigá-las, né? E aí depois veio tudo isso aqui complementando, né? Os banquinhos, tem aqui duas galinhas também de madeira. E a gente está vendo aqui perto, ó, o James, que é um cachorrinho que a Adriana resgatou num boteco. E ele está sentindo falta das galinhas também, ô, Adriana? Tá, inclusive o pré-requisito para moradia aqui era lidar bem com as que vieram primeiro. Então eu vim um pouco temerosa, com bastante receio, mas foi amor à primeira vista. Ele brincava com as galinhas, se dava super bem. Gente, eu falei que a Catarina e a Josefina eram consideradas pets, consideradas filhas, só que eu vou refazer, na verdade, a frase. Elas são consideradas, porque a Adriana tem esperança ainda de que elas voltem para casa. E olha só, o cuidado é tão grande com a Catarina e com a Josefina, como eu disse, elas têm vários acessórios aqui. Explica para a gente, Adriana, que acessórios são esses. Então, nessa minha empreitada, com o tempo eu fui adquirindo coleirinha, né? Porque eu passeava com elas inicialmente na coleira, aqui próximo, né? Essa aqui é uma coleirinha, mostra para a gente. É uma coleirinha. E aí, na internet, né, era uma diversão também, procurar acessórios para as galinhas. Então, eu encontrei pessoas que vendiam as coleirinhas. A minha irmã fez, pessoalmente, a roupinha, porque ela é a madrinha das galinhas. Então, ela costurou para mim, com um chapéuzinho, né? Tem um temático também. Olha o chapéuzinho, gente. Dois, na verdade, né? Da Catarina e da Josefina. Na época do Natal, tinha ainda o gorrinho de Natal e as fraldinhas, né? Isso aqui foi, depois de várias tentativas pelo Brasil, porque eu comprei muitos, todas as possibilidades do planeta. E aí, chegamos a esse modelo, né? A moça gentilmente fez esse modelo, ela também usa na casa dela. É uma pessoa que sabe costurar e também tem uma galinha como pet. Então, assim, foi um investimento de energia emocional significativo, né? Como que é essa relação entre vocês, Adriana? Elas reconhecem você? Elas identificam sua voz? Como que é, assim, no dia a dia esse trato? Então, pela manhã, elas são galinhas poedeiras, então elas botam ovos, eu moro sozinha, então eu passo um tempo com elas, né? Elas deitam na rede, assim, claro que tudo com cuidado especial, porque tem essa questão da limpeza, né? Então, é uma atenção, uma vigília constante. Mas aí, eu passava um tempo com elas aqui, meu tempo de lazer na minha casa e, eventualmente, eu saía com elas em algum parque, alguma coisa, mas é um pouco mais raro, né? Então, eu fazia o possível para tornar o ambiente mais agradável para elas e suportável para mim, né? Mas a verdade é que elas eram donas do quintal, né? E como que é esse vínculo afetivo, assim, essa relação, esse sentimento que você nutre por elas? Então, é triste, eu chorei bastante, porque em alguma proporção eu dei causa também a essa subtração, né? Porque eu não me mantive atenta e fechei o portão por um deslize e deixei as de fora. Eu fiquei bastante abalada com isso aí. Enfim, é isso. Quando eu as via, elas reconheciam, sim. Eu as chamava pelo nome, elas vinham. E quando eu chegava perto, elas chegavam a baixar, assim, a asinha para eu pegar. Então, eu já tinha uma compreensão sobre a diferença da personalidade de cada galinha, né? Tinha uma que era mais quietinha e tal, outra que era mais agitada, enfim. Quero saber quem que é o meu amor. Quem for meu amor, levanta a mão. Adriana, o furto foi no dia 19 de maio, poucos dias atrás. Por volta das 8 horas da noite, você já registrou o boletim de ocorrência. E agora, o que você espera que aconteça? Então, na verdade, eu registrei uma notícia de fato no aplicativo do MP de Cidadão. E sugeri que o Ministério Público requisitasse instauração de inquérito. Porque, infelizmente, sempre que eu registro o boletim de ocorrência, fica por isso mesmo. Então, preferi registrar por essa via. Também, realizei uma investigação particular ao redor e com os vizinhos que me forneceram as imagens. Então, imagino que a pessoa ou tenha vindo da rua 40 ou 34, porque da 37 não foi. A pessoa me forneceu a imagem, o carro não tinha passado por lá. E nem desceu até a Avenida Foaz do Zé Sebe. Ele converteu à esquerda. Agora, passando na televisão, pode ser que a identificação seja mais rápida. Então, quem sabe sensibilize os órgãos para me fornecer a imagem, porque tem uma câmera na porta da minha casa. Ou até mesmo o ladrão. É, com certeza. Ele pode ficar sensibilizado e vir devolver. Então, toda via é válida. Sempre acredito que seja possível. Eu prefiro entender que possa ser um equívoco que a pessoa possa me devolver. Porque a única coisa que eu quero é meu animal de volta. Não tem valor econômico expressivo. No máximo que a pessoa vai conseguir fazer é uma belíssima galinhada. E é extremamente lamentável e urgente. Justamente porque, além de ser um pet, é também um alimento para alguns. Então, o meu temor é maior. Não tem valor econômico expressivo. 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 Obrigado.